E a Polícia Militar de Minas Gerais relatou que uma mulher de 36 anos foi encontrada presa em um túmulo no cemitério municipal da cidade de Visconde de Rio Branco, em Minas Gerais. Segundo informações, a vítima ficou aprisionada dentro da sepultura por pelo menos 10 horas. O incidente foi descoberto quando os coveiros, na manhã de terça-feira, viram um sepulcro fechado com tijolos, cimento fresco e marcas de sangue. Além disso, eles ouviram uma voz vinda da gaveta funerária pedindo socorro e imediatamente chamaram a Polícia Militar. De acordo com a vítima, ela concordou em guardar armas e substâncias ilícitas para uma dupla de criminosos locais. Mas alega ter sido roubada e ter perdido todo o material. Em retaliação, os criminosos a agrediram e a levaram para o cemitério, onde a deixaram presa no túmulo. A mulher foi resgatada com um corte na cabeça e apresentava sinais de desidratação. No entanto, não corre risco de vida. Até o momento, a dupla de criminosos não foi presa. Mais informações a qualquer momento aqui no blog da cidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau.